Eu era viciada no tabaco e dizia sempre que era o último cigarro. Eu era viciada em cocaína, álcool, discotecas. Eu era viciada no tabaco e na pornografia e dizia que esta era a última vez. Eu era viciada na cocaína, na maconha, no tabaco e sempre dizia que era a última vez. Mas hoje... Mas hoje eu sou livre. Eu sou livre. Hoje eu sou livre. Música Eu sou livre. Música Música Legenda Adriana Zanotto